E aí pessoal, tudo bom com vocês? O amigo está ótimo, graças a Deus. Cara, e hoje é o seguinte, eu tô aqui pra fazer um desafio aqui que o cara fez pra mim, o nome dele é Gabriel B, ele fez um desafio aqui pra mim, ele falou assim, desafio você a comer um ovo cru, véi, eu não sei não, eu acho que não vai dar muito certo não, porque eu nunca comi, eu nunca comi um ovo cru, frito eu já comi, né, demais. Aí eu chamei meu menino aqui pra ver se ele quer comer também, mas ele disse que não quer, porque acha que é ruim, aí tá aqui ó, vou pintar na geladeira aqui, isso aí eu acho que eu vou ficar em pira, e eu vou ver aqui né, se eu dou conta, se eu não vomitar, mas eu vou fazer esse desafio aí pra vocês. E se você já gostou aí, deixa aquele like aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações aí, beleza, e deixe algum desafio aí pra mim também, que eu vou estar fazendo aí, deixe nos comentários aí um desafio, compartilha aí no Facebook, no todo canto que você estiver de compartilhar, compartilha aí esse desafio. Vamos ver aqui né, o que que vai acontecer, eu vou quebrar aqui o, o bendito do ovo aqui dentro ó, é, 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 velho, eu tenho certeza, ah, porra, eu tenho certeza que não vai descer não, olha o tanto velho, olha, tu é doido, não vai descer não, hum hum hum, isso aqui não vai descer nem amarrado, daqui a um pouquinho não, rapaz moço, deve um pouquinho mais eu, velho eu acho que deve ser muito ruim, então vamos ver aqui o que é que vai dar, vamos ver aqui, não sei não, acho que não vai descer não, nossa, é ruim, hum hum hum, ave maria, cara, é ruim viu, hum hum, o cara ficou com aquele, essa ré de vômito na boca, hum hum hum, e é isso aí, desafio cumprido, bebi o ovo aqui ó, desafio foi cumprido aí, como eu falei, deixa algum desafio aí pra mim, que eu estarei fazendo aí, beleza, e se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, é nice, vou e tchau, tchau.